Música Olá amigos da Vila Justiça, está começando mais uma edição de plenárias. Os destaques da semana que você acompanhou ao vivo e direto do plenário, entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje com as sessões do dia 29 de fevereiro, uma quarta-feira, e também do dia 1º de março de 2012, portanto já abrindo os trabalhos de mais um mês de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, nós tivemos atenção, as atenções voltadas particularmente para um tema que está relacionado com uma outra situação bastante analisada do ponto de vista brasileiro, que é a situação do atendimento judiciário às populações carentes, ou seja, a situação das defensorias públicas, especificamente por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade que envolve uma unidade da federação, que apesar de ser uma das mais ricas, ou a mais rica, tem um problema bastante específico nesse tipo de atendimento, o Estado de São Paulo. É, uma população muito grande e uma deficiência dos quadros de defensores públicos para atender toda essa demanda. Então, foi julgado na quarta-feira um questionamento sobre a inconstitucionalidade de maneira complementar do Estado de São Paulo, que obrigaram a Defensoria Pública do Estado a afirmar um convênio de caráter obrigatório com a ordem de São Paulo, o seccional de São Paulo, para que todos os cidadãos necessitados, ou que não tivessem condições de pagar, arcar com o advogado sem o prejuízo da própria família, pudessem ser atendidos de forma gratuita dentro dessa assessoria jurídica. Mas esse não foi apenas um dos temas trabalhados durante esta semana. Também falando sobre a organização de serventias notariais, serventias de registros públicos. Então, pode uma resolução do Tribunal de Justiça fazer uma reestruturação dentro de um Estado, ou é necessário uma lei formal, ou seja, uma anunidade, uma ação direta de inconstitucionalidade, com o pedido de iluminar. E outros assuntos também, como, de fato, a reabertura de um inquérito, que havia se determinado ao arquivamento pelo relator, o ministro Dias Toffoli, e que, por maioria, acabou decidindo que deveria continuar, prosseguir as investigações contra um parlamentar federal. Exatamente, Carina, são os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar, portanto, exatamente com o primeiro destaque de hoje, julgamento da sessão plenária da quarta-feira, dia 29 de fevereiro de 2012, a ação direta de inconstitucionalidade 4.163. Relatoria do ministro presidente César Peluso, Procurador-Geral da República versus Assembleia Legislativa de São Paulo. E também o governador do Estado de São Paulo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Associação Nacional dos Defensores Públicos e a ANADEP, também figuram no processo, bem como a seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. A ação direta de inconstitucionalidade pediu a inconstitucionalidade do artigo 109 da Constituição do Estado de São Paulo, e ainda do artigo 234, parágrafos, de uma lei complementar estadual de número 988, esta de 2006. Estes dispositivos trataram da obrigatoriedade da celebração de convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, com o objetivo de prestar assistência judiciária com a concessão de prorrogativas à Ordem dos Advogados do Brasil. Estaria sendo a designação de advogados da seccional de São Paulo, exatamente para a prestação de assistência judiciária a necessitados, nos casos da chamada insuficiência, ou seja, aquelas pessoas que não poderiam pagar um advogado. Carina, a questão principal seria a obrigatoriedade do convênio para a prestação de assistência judiciária? Essa obrigatoriedade. O que nós temos? Em 2004, foi promulgada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional nº 45, que foi a primeira parte da reforma do Poder Judiciário. A partir dessa Emenda nº 45, houve uma alteração no artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, dando às defensorias públicas autonomia financeira, autonomia funcional e autonomia administrativa. Em 2006, veio a lei complementar no Estado de São Paulo, determinando que esse convênio, que já era previsto na Constituição do Estado de São Paulo, de 1989, na espécie de complementar, obrigava a Defensoria a formar esse convênio, qual é bem, no intuito de suplementar a prestação desse serviço de assistência jurídica gratuita. Então, o que se questionava no Supremo era justamente sim, depois da Emenda nº 45, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e todas as demais, com a autonomia que lhe foi dada, por conta da reforma, deveria, em uma sencera obrigada, firmar um convênio com a AB, ou esse convênio poderia ser facultativo? O fato é, o Estado de São Paulo é mais populoso do território brasileiro, é muito federativo com a maior população, e os quadros da Defensoria Pública ainda são insuficientes para atender toda a demanda. Então, por esse convênio, o que que se deu formado com a AB? A AB credenciaria advogados, chamados defensores dativos, para que também pudessem proporcionar a essas pessoas hipossuficientes, são aquelas pessoas que juridicamente nós chamamos de as pessoas pobres na acepção jurídica do termo. Eles ainda têm condições de pagar, arcar com os honorários do advogado, sem prejuízo de sustento próprio ou da sua própria família. Então, havendo esse convênio com a AB, a AB credenciaria a determinados advogados, e os honorários desses advogados seriam custeados com o orçamento da Defensoria. Então, seria essa forma suplementar. Mas, como você disse, o ponto da obrigatoriedade é a principal questão, alegada em uma consolaridade, principalmente por força da autonomia dada à instrução após a amenda 45. Carina, ainda houve a necessidade de uma análise de uma determinada questão bastante específica. Aliás, é comum, é comum não, faz parte do processo a análise dos pressupostos para que uma ação seja conhecida. Ou seja, esses pressupostos têm que ser preenchidos para que o processo possa efetivamente, para que a ação efetivamente possa ser julgada. No caso específico, houve uma questão que era o fato de se a ação poderia ser conhecida, se preencheria pelos requisitos para que pudesse ser julgada. E especificamente aqui, há o preconceito que se chama de princípio da fungibilidade. Como vamos ver daqui a pouquinho, a ação foi uma ação direta na inconstitucionalidade, mas ela foi conhecida pelo ministro relator como uma ADPF. Do que se trata? Veja, como a gente fala no princípio da fungibilidade, seria a possibilidade de se aceitar uma determinada demanda, como aqui no caso, ou de um determinado recurso que tivesse sido intentado no mesmo prazo e que preenchesse, a princípio, também os mesmos requisitos. Esse princípio da fungibilidade, ele atende a outro princípio que é o da economia processal. Ao invés de se mandar arquivar essa ação direta na inconstitucionalidade, os ministros entenderam também que o assunto tratava de questões fundamentais, que essa prestação de serviço a pessoas carentes, a assessoria jurídica a pessoas carentes, e que isso estaria dentro do conceito também que permitiria a avaliação de descumprimento de preceito fundamental à ADPF. Então, como você diz sobre os requisitos de admissibilidade, que você chamou de pré-requisitos, no direito processual civil, a gente chama de requisitos de admissibilidade de uma ação ao de um determinado recurso. No caso aqui, o ministro César Peluso entendeu que não era cabível a ação direta de inconstitucionalidade porque os dispositivos alegrados seriam anteriores anteriores à Emenda 45, a Emenda Constitucional nº 45, datada de 2004, e que, portanto, não preencheria a regra da ação direta de inconstitucionalidade, que vai servir para tratar de uma inconstitucionalidade de legislações para senhores à edição da Constituição e da Emenda. Um dos dispositivos questionados era o artigo da Constituição do Estado de São Paulo, que era anterior à Constituição de 88. Por isso, o ministro César Peluso, seguido pela maioria, vencido nesse ponto apenas em relação ao ministro Marco Aurélio, entendeu que poderia haver a conversão, a fugibilidade da ação direta de inconstitucionalidade para o recebimento da ação enquanto arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, vamos rever justamente os votos, começando com um trecho especificamente sobre este ponto do ministro César Peluso, relator do processo. A minha própria interioria para situações como esta é a dar uma cena de descumprimento de preceito fundamental, criada dentro dos propostos, para responder à necessidade de controle da eficácia do direito pré-constitucional, de controvérsia constitucional sobre normas, revogadas e direito municipal, etc. O senhor vai ter imprimido para a vuna, se junta ali, não vir ou tudo. Da necessidade de cidadar, cidadão não tem nome da institucionalidade, da economia e da solidariedade processuais, bem como da certeza jurídica, conhecendo essa demanda de responsabilidade como a DPR. O senhor quer um maior obstáculo transformado para admitir a fungibilidade entre elas nações, desde que, não viável, a primeira mulher aqui, confundem todos os requisitos da segunda, em particular, a nossa satisfação do artigo 1º para a fuga, a lei de 98.8.2, ou seja, o senhor quer um, ele tem mais um preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Segundo, ele tem mais um preceito fundamental, resultante de ato do poder público, e o terceiro, quando foi renovado o fundamento da controvérsia constitucional, sobre o maior ato normativo federal, estadual e municipal, incluindo os anteriores da Constituição. Como esta corte já reconheceu, na lei de 4.880, da qualidade do bifurrilatório. Eu espero, assim, para a estira desses requisitos, verificar se a causa dessa é um preceito fundamental, e, ainda, se não existe deno ou risco de deno, e vazio de ato do poder público, o seu relevante fundamento da controvérsia constitucional esboçada. A partir destas premissas, portanto, entendeu o ministro, como já adiantamos, por conhecer da ação, não como ação direta de inconstitucionalidade, mas como a DPF. Já em relação ao mérito, o ministro entendeu, já adiantando também o resultado, que a ação era parcialmente procedente, ou seja, parte do dispositivo atacado padecia realmente de inconstitucionalidade. Mas outra parte da Constituição paulista seria, assim, constitucional. Vamos ver. Qualquer política pública que desvie pessoas ou verbas para outra entidade com o mesmo objetivo é prejuízo da defensoria e insulta a Constituição da República. Não pode o Estado de São Paulo, sob o palho de convênios firmados para responder a situações temporárias, furtar-se ao dever jurídico constitucional de institucionalização plena e de respeito absoluto à autonomia da decisoria pública. No sumo, a 9 é inconstitucional o artigo 234 da Lei Complementar 98, 98, 8. Em relação ao artigo 109 da Constituição de Estado do Dó, é, no entanto, possível manter a ordem jurídica desde que interpretado conforme a Constituição. Para compartilhar o sentido normativo emergente com o preceito fundamental da Constituição da República, deve entender-se, seu texto, emuncia apenas nenhuma autorização ou possibilidade de celebração de convênios com a ordem dos advogados do Brasil e do Estado de São Paulo, sem, com necessidade, não de exclusividade, de modo a ficar garantida à Defensoria Pública em rigorosa consonância com sua autonomia administrativa, funcional e financeira, a livre definição dos seus eventuais parceiros e dos critérios administrativos funcionais de atuação. Observo, por fim, mais uma vez, que roga a clima ordial para a prestação de serviços sujeitos pela administração pública, enquanto a atividade estatal permanente é a do concurso público, constitui, sim, constitui situação excepcional e temporária a hipótese de prestação e assistência jurídica à população carente para profissionais outros que não defessores públicos e estaduais compulsados, seja mediante convênio com a ordem, seja mediante alternativas legítimas. Por todos os pontos, eu estou julgando parcialmente procedente à ADPF, como conheço desta ação de constitucionalidade, para o primeiro lugar, declarar a ilegitimidade ou não recepção do artigo 234, de seus parágrafos, da lei complementar estatual no 988, de 9 de janeiro de 2006, e declarar constitucional o artigo 102 da Constituição de São Paulo, desde que interpretado conforme a Constituição, no sentido de apenas autorizar sem obrigatoriedade e não exclusividade, a defensoria a celebrar a seu critério convênio com a ordem dos advogados de São Paulo. É como o voto. Divergindo o ministro Marco Aurélio, como já adiantamos, inclusive, para ele, a ação poderia, sim, ser admitida como ação direta de inconstitucionalidade, ser conhecida, portanto, como ação direta de inconstitucionalidade, e também ser considerada totalmente procedente para determinar a inconstitucionalidade da obrigatoriedade da celebração de convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB Seccional São Paulo, visando a prestação de assistência judiciária. Bom, Sr. Presidente, na atividade princípua do Supremo, a guarda maior da Constituição Federal. Eu penso que essa guarda com a devida venha daqueles que concorrem de forma diversa, não estará a ocorrer se simplesmente transferirmos da ordem para a Defensoria, potencializando a autonomia dessa a possibilidade da delegação. E disse aqui que não é na agenda a mesma delegação que a defesa do Estado consideradas as procuradorias estaduais não imaginam a mesma delegação quanto ao Ministério Público para que um advogado assim designado por ele do Ministério Público venha atuar fazendo as vozes do Estado acusador. por isso peço venha a maioria está formada e eu admiro a flexibilidade adotada pela maioria quanto ao teor da Carta da República projetando a meu ver de forma indeterminada no tempo. A precariedade das defensorias já não se pode mais passados 23 anos conjutar de situação transitória peço venha para julgar procedente a demutir a ação de promoção direta de inconstitucionalidade e julgar procedente o pedido formulado pelo Procurador Geral da República às inteiras. É como o voto. Carina, prevaleceu o voto do Ministro César Peluso. A parcial procedência foi no sentido porque a Constituição Estadual do Estado de São Paulo o ministro entendeu que a previsão do convênio estabelecido lá e que a Constituição seja de 1989 não deveria ter esse caráter obrigatório. Então, a interpretação conforme ajuda parcialmente procedente à ação direta a, na verdade, a remissão de descumprimento de preceito fundamental e entender para uma recepcionada a norma do convênio obrigatório trazido pela lei complementar de vocês. Dessa exame a sessão plenária da quarta-feira de 29 de fevereiro tem mais julgamentos em destaque na semana e você vai conferir no próximo bloco de plenárias daqui a pouquinho logo depois do intervalo.